Fora, negão. Tá com sono? Chora não, macho. Ele tá se batendo, o cara falou. Tá dando isso que ele se bate demais. Ele se mola, macho. É, não pode mexer não, macho. O cara mola. Doido. Né, aliado? A primeira é a última, né? Tem mais você não. Você é mole. Vai fazer mais 20? Vai tatuar a foca do seu avô na próxima, né? Meio da testa ainda. Isso aí no pescoço não aguenta não. Jona quase se cagou. Valeu, galera. Eita.